Música 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 Alô amigos, aqui é o Radius e Estamos com o Minit, again Motherfucker, agora a gente vai resolver esse puzzle lá Tipo, lembra o puzzle lá dentro do outro vídeo? Então, esse puzzle é o que a gente vai resolver essa porra Deve estar muito errado, velho Gente, pelo amor de Deus, velho, alguém me ajuda A última vez que eu tretei essa bosta, foda-se Ai, talvez não é essa bosta, tô tomando o cu Vamos pra outro lugar Isso aqui tá vendo o meu tempo, tua paciência Aqui tem o que? Eu nunca voltei mais não Dedéito infinito Música Carai, viado Música Pra cá do que? Música Música Subindo tem alguma coisa aqui, né? Pelo amor de Deus Música Música Uma paredinha aqui, ó Música Aqui, porra, lugar Ai, carai, que lugar é esse? Ruínas Ruínas Não dá pra entrar nas ruínas Carai, viado, não dá pra entrar nas ruínas Não é que merda, hein? Música Será que eu vou ter de voltar pra algum lugar? Música 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 Peraí Peraí, mano, tem que ter algum lugar que eu possa ir Música 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 escolhido. Beleza. O Artinho não foi pra esse lado ainda. A água está ótima por aqui. Socorro! Ok. Beleza, não é aqui. Tá, vamos tentar. Talvez seja essa ponte. Planta, 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 planta. Planta. Ah, ele deu caminho. Caralho. O que é isso aqui? Regador! Caralho, o Jimmy Espal está lá. Tá, ok. Não sei como isso funciona, mas... Beleza, peguei um regador, ok. Então eu estava certinho de voltar mesmo. A única pessoa que estava pedindo água, aquela mina do deserto. Tenho nada no deserto, aquela mina da água. Regador. Ai, cara. Aqui, ó. Regador. Bem. Todo canto que eu tiver vai ter um regador. Vamos ver. Vamos ver. Se todo canto tiver um regador vai ser ótimo. Se não tiver, fodeu. Se todo canto tiver um regador vai ajudar a gente. Se não, fodeu. Ai, meu Deus. De jeito que eu não morri. Pode ter um regador aqui? Tem, caralho. Agora a gente vai no deserto, porra. Vamos jogar na boca da mina. Vamos morrer. Porra, os caralhos esqueci do tempo. Vai. Regador. Fiz merda, né? Pronto. Fiquei o regador. Agora vai. Desce aí, filho. Vambora. Água. Você vai ver a vida. Me conte no plaqueiro. Me conte no plaqueiro. Onde que eu plaquei? O plaqueiro é lá em outro lugar. Vou lá no plaqueiro agora. A minha menininha toda torta, cara. Pelo amor de Deus. Cadê? Dá a minha espada. Agora eu tive que eu estar no plaqueiro. Sai daí, seu porca. Eu preciso que eu ia ver o todo já. Venha. No plaqueiro. 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 Caralho, velho. O que eu estou fazendo isso? Otário. Por que eu botei na cabeça aí? Agora eu fodeu. Pronto. Ai, meu Deus. Tem moeda aqui? Não, tem não. Não pode esquecer as moedas, hein? São sete. Mano, onde fica o plaqueiro? Não, eu fiz merda. Voltei tudo. Caralho, sou um idiota. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Me desculpa. Sou um idiota. Voltei tudo. Caralho. Pela que era lá onde eu estava, mano. Que idiota. Nossa, por que eu fiz isso? Olha que idiota. Vou morrer. Without a time. Motherfuckers. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que correr. Caralho, velho. Por que eu fiz isso, idiota? Pera aí. Agora vai, hein? Aqui. Ô. Agora tem um lugar lá. Vou salvar ali. E o Deus do plaqueiro é aqui embaixo, caralho. Porque eu voltei tudo, maluco da porra. Obrigado. Salvei aqui. Não, agora tem que morrer, né? Porque não vai dar tempo. Me conte no plaqueiro. Aqui, pô. Demorei duas horas a fazer a quest. Vamos lá, aqui. Desce no plaqueiro. Esse deserto, caralho. É uma obediência aqui. E aí, moça? Obrigado para me salvar. Pegue o item a oeste daqui. E me conte no meu barco. O item a oeste. Oeste é daqui. Oeste. Tá. Obrigado para me salvar. Pega o item a oeste daqui. E me conte no meu barco. Oeste. Oeste tá aqui aonde? Só para ter uma noção de mapa. Ai, medo. Vai logo que eu quero só entender. Oeste tá aqui. É no mapa de baixo. Oeste. Oeste daqui. Oeste daqui é para cá. Tá bom. Vamos tentar. Para cá. Oeste dali é aqui. Ah, o regador, caralho. Agora eu posso usar o regador. Pronto. Agora o regadorzinho vai funcionar, porra. Apaga o fogo do templo. E vou lá. Não vai dar tempo desse vídeo, não. Puta que pariu. Pronto. Tô tomando o cu. Ai, caralho. Tô morrendo. Aqui? Não é aqui? Beleza. Bom, pessoal. Seguem para assistir mais. Se inscreve no canal. Se gostou, tem um gostei. Comenta, se inscreve no canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau Amém.